Volume 456 do Histórico O fanatismo só traz mais consequências porque o fanatismo é aí do encanto é o fim do encanto porque tudo na matéria tem princípio e tem fim o fim do encanto é todos se transformarem na categoria de bicho irracional porque a natureza é de transformações e se transformarão de uma vida para outra e já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros para ver que o fanatismo é aí do encanto e levará todos para pior o fanatismo é o cúmulo da ignorância porque todo fanático vive desconhecido de si mesmo e de tudo por viver desconhecido da causa de assim ser que não passa de um conjunto de ruínas reunidas e que por assim ser por si mesmo se destrói para ver que o corrompimento do encantado é muito grande por estarem encantados não sabem onde vão parar e assim vivem os pensadores que adotaram esse encanto como elemento de prestígio e que prestígio nenhum tem porque é sofrimento puro, é desassossego puro e por isso ninguém tem paz, ninguém vive em harmonia todos completamente desequilibrados porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e de muitos o pensamento já secou esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem porque seca o pensamento, seca o sentimento se tornaram monstros a causa da monstruosidade que vem destruindo a humanidade o que é um terrorista? é um monstro o que é um terrorista? é um monstro porque isso acomete monstruosidade o que é a violência? são monstros para agir com violência na violência estão todas as monstruosidades e no terrorismo estão também todas as monstruosidades para ver que não precisa desmaterializar o raciocínio para voltar ao seu estado natural de habitante do mundo racional porque basta propaganda que estão fazendo para merecer tudo do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias e voltar para o seu verdadeiro estado natural para ver que o verdadeiro Deus é reconhecedor de todos que fazem a propaganda da cultura racional basta fazer a propaganda para voltar para o seu verdadeiro estado natural e isso é onde está um racional aí está a propaganda do mundo racional porque basta ser racional para querer o bem de todos e fazer o bem não olhar a quem hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos porque tem certeza de que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural porque muitos já fizeram muita propaganda para a salvação da bicharada do chão já salvou muita gente já botou muitos nos livros de cultura racional já fizeram muita propaganda de porta em porta e todos esses voltarão para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo mundo racional com o seu corpo de energia e de vida eterna com o seu progresso e de pureza porque plantou o bem e a salvação da humanidade quem planta o bem só tem que colher o bem e assim a satisfação de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém quer mais ficar aqui na matéria porque ninguém quer mais ser sofredor e mortal e no conhecimento de cultura racional está a abolição da morte porque todos sabem como voltar para o seu estado natural e quem planta o bem colhe o bem de si mesmo para ver que a vida tem solução definida e definitiva porque a energia que está deformada na cabeça de todos volta ao seu estado natural porque muitos já fizeram propaganda demais e quanto mais mais para a salvação da humanidade propaganda nunca é demais quanto mais melhor para ver que a orientação racional tudo é e a orientação artificial nada é então vamos deixar essa vida de matéria e voltar todos para o seu verdadeiro estado natural todos os estudantes de cultura racional e materialistas estão fora desse rol porque os materialistas não querem nada com a cultura racional porque estão julgando que a matéria tudo é por não saber o porquê que pensa se soubessem que é um pensamento não pensavam se soubessem que o pensamento é inimigo do pensador não pensavam tanto é inimigo do pensador se o pensador tiver que fazer uma viagem perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa e o raciocínio não deixa porque o raciocínio é o dono da vida não deixa a pessoa perder a vida e por isso está aí a receita do prolongamento dos anos de vida porque todos têm que ver o progresso da concórdia brilhar e o progresso de todos transitarem pelo espaço porque a energia deformada e poluída que é a energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço e todos ligados à energia do verdadeiro Deus vão transitar pelo espaço porque Deus está acima de todos e de tudo e de todas as energias e aí está a verdadeira solução da humanidade a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade que nunca existiu o progresso da concórdia que nunca existiu porque o pensamento só promoveu discórdia entre toda a humanidade todos discordando de todos e uns contra os outros e matando uns aos outros sendo o pensamento causador da discórdia de todos os pensadores a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e por isso as guerras não cessam vivem e viviam todos em conflitos consigo mesmo e assim está aí o jardim racional florindo porque o verdadeiro Deus está entre toda a humanidade e por isso está em todos os lugares fazendo curas em todo lugar porque a medicina não cura a cultura racional cura a energia racional cura porque a energia racional é a energia do verdadeiro Deus e aí uma infinidade de desenganados pela medicina curados pela energia racional mas na cultura racional não existem milagres não é milagres e sim uma cultura que está acima de todos e de tudo a cultura natural da natureza do verdadeiro estado natural da humanidade e o natural tudo é e o artificial nada é porque o artifício é dos aventureiros e a cultura das artes a cultura filosófica e científica a cultura das experiências tudo sempre em experiências experimentando tudo para não acertar nenhum e aí estão os desacertos da humanidade que pensa que vai salvar esse ou aquele com suas experiências e as experiências não dão certo e a pessoa acaba falecendo porque todos vivem de experiências experimentando tudo para acertar ou não todos vivem pesquisando para acertar ou não porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiriam desacertos na vida dos pensadores e é o que mais existe o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores e o que é feito para lapidar é uma coisa e o que é feito para acertar é outra coisa o raciocínio certo e o pensamento e desacertos o incerto porque o raciocínio é o dono da vida e o dono da vida que pode conduzir a vida é que conhece o certo da vida por ser o dono da vida hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional é grandiosa em todos os pontos de vista porque explica tudo tim-tim por tim-tim e repetitivo para se não entender de uma forma e entender de outra de forma que as formas são diversas para esclarecer o que é cultura racional muitas vezes um assunto se torna repetitivo porque é necessário as repetições para aprenderem a falar em cultura racional quanto mais repetir melhor é para todos que conhecem cultura racional as repetições são necessárias para saberem falar o que é cultura racional e por isso muitos assuntos são repetitivos muitos que não conhecem cultura racional diz para que tantas repetições se não serve para uns servirá para outros porque cada qual tem as suas interpretações e que venha a ser uma coisa só por ser a cultura racional uma coisa só a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade hoje todos que já passaram a se conhecer diz a cultura do verdadeiro Deus tem recursos para tudo tem recursos assombrosos porque está a definição da humanidade em todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural terminou a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e por isso o barbarismo continua no mundo inteiro que são os que estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem esses fazem barbaridades incríveis matando muitas pessoas porque secou o pensamento secou o sentimento e não sentem mais o que fazem se tornaram bárbaros fazendo barbaridades com seus próprios semelhantes por estar com o pensamento e o sentimento seco e outros com o pensamento enfraquecido e por estarem com o pensamento enfraquecido ficaram desregulados e um desregulado vive-se intoxicando com os vícios dos tóxicos e acabando loucos no hospício são esses os efeitos dos entorpecentes perdem a memória de uma vez mas a cura como aí já está milhares de recuperados já existem a cura está nos livros do universo em desencanto no mudar de energia porque a energia racional destrói todos os efeitos da energia magnética e a pessoa deixa de ser viciada em drogas porque é a energia do verdadeiro Deus que é um raciocínio que é uma energia superior a todas as energias hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade de milhares de recuperados de drogas e assim será futuramente a humanidade toda todos acabando a serem equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio pela desmaterialização dessa energia que está materializada na cabeça de todos que só será desmaterializada pela cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna habitante do primeiro mundo e com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional de noite, noite e dia para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza para ver que quem não voltar para o seu estado natural quem não quiser quem não quiser conhecer a cultura racional a cultura do verdadeiro mundo e de origem de todos porque todos são de uma origem só e por isso todos têm raciocínio que é a razão da vida eterna e hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém está aguentando mais os augures da vida da matéria em que o sofrimento está demais e por isso existe fome em todas as nações do mundo e tudo isso é um indício de mau caráter todos vivendo mal por livre espontânea vontade que ficaram deformados nessa deformação racional hoje estamos na fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele hoje a vida tem solução definida e definitiva porque não existem mais mistérios nem enigmas nem fenômenos nem finitos e nem transfinitos porque na cultura racional não existem mistérios todo pensador não se conhece porque se o pensador se conhecesse não pensava porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores se o pensamento fosse feito para acertar já tinham encontrado remédios para essas doenças gravíssimas o pensamento foi feito para lapidar o pensador o pensador não conhece o pensamento porque quando conhecer o pensamento tem o pensamento como seu inimigo e por isso se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa porque é inimigo do pensador ele foi feito para lapidar o pensador e não para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiriam desacertos na vida dos pensadores tudo corria maravilhosamente muito bem e tudo corre horrorosamente muito mal na vida dos pensadores e por isso existe a fome em todos os países do mundo morre gente de fome porque o pensamento não foi feito para acertar por isso ninguém resolve mais nada com o pensamento hoje quem está governando a natureza é a energia racional hoje todos tem que raciocinar porque o raciocínio resolve por ele ser o dono da vida desenvolvendo o raciocínio vai encontrar a concórdia e não desenvolvendo o raciocínio a discórdia continua enquanto pensar e imaginar a discórdia não cessa todos discordando uns dos outros tem que raciocinar para acabar com esse vazio que todos têm para acabar com esse desequilíbrio em que todos vivem para acabar com essa falência moral, física e financeira dos pensadores para acabar essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores raciocinando acabar-se-ão todos esses males da humanidade a humanidade tem que raciocinar porque a fase é do raciocínio com o pensamento é como estão vendo ninguém resolve mais nada com o pensamento aumenta a discórdia e com o raciocínio haverá paz o amor a fraternidade e a concórdia todos concordando com todos porque de discórdia todos estão cheios e fartos e por isso hoje o mundo está atravessando as horas mais tristes de sua existência porque as guerras cada vez aumentam mais a mortandade cada vez é maior dos pensadores porque terminou a fase do pensamento o pensamento está falido e todos estão sentindo isso reformas que discutir não adianta nada adianta sim a ação verdadeira e para encontrar a ação verdadeira tem que conhecer cultura racional a cultura do desenvolvimento da evolução do raciocínio hoje já entrou uma nova era desde 1903 que entrou a fase racional e por isso quando nascia o racional superior da terra caiu uma estrela em sua porta anunciando uma nova era a era da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele essa fase entrou em 1903 a fase do terceiro milênio a energia elétrica e magnética são duas máquinas de lapidação que assim vem preparando os pensadores que são de transmontanha reencarnações preparando e sempre preparando para encontrarem a fase da racionalização dos povos essas duas máquinas de lapidação foram feitas para isso através das reencarnações preparando 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 para depois de bem preparados encontrarem a fase da racionalização dos povos que toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional foi para isso que essas duas energias foram feitas e por isso são aparelhos de filhos irmãos de transmontanhas reencarnações volume 457 do histórico o mundo está atravessando a pior fase de existência porque a fase do pensamento terminou em 1935 o pensamento está falido e com o pensamento ninguém resolve mais nada tenha que raciocinar para sair desse atoleiro desse mar de lama que a matéria é uma lama e que depois de morto vira lama hoje todos arriscando a vida porque estamos na era do fogo na era do átomo e passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder e essa fase já entrou desde 1935 está fazendo 51 anos que estamos passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder e tudo isso tem uma causa a causa é que a fase do pensamento terminou em 1935 os pensadores perderam o direito de viver por isso está aí esse desequilíbrio monstruoso e essa grande mortandade dos pensadores por essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro a causa é que o pensador perdeu o direito de viver e essa infinidade de doenças novas que aí estão destruindo os pensadores e essa infinidade de desastres da natureza que também está destruindo os pensadores uma infinidade de terroristas o terror imperando uma infinidade de violência e a violência imperando uma infinidade de roubaleiras e a roubaleira imperando os assaltos à mão armada também imperando e graúdos e miúdos todos roubando os aproveitando dos altos cargos que ocupam para roubar é o verdadeiro salve-se quem puder e se puder e essa fase já entrou desde 1935 a causa porque não há efeito sem causa porque o pensamento terminou e desde 1935 os pensadores perderam o direito de viver e por a fase do pensamento ter terminado a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral físico e financeiro dos pensadores essa falência moral física e financeira dos pensadores a causa porque não há efeito sem causa porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados e a humanidade por viver desconhecida de si mesma os pensadores sendo destruídos e desconhecem a causa uma infinidade de guerras destruindo os pensadores e aí está a falência do pensamento porque terminou a fase do pensamento o pensador está falido ninguém com o pensamento resolve mais nada e por isso tudo está indo cada vez para pior porque com o pensamento ninguém resolve mais nada só pode resolver com o raciocínio mas tendo ele desenvolvido tendo ele desenvolvido está pronto para resolver os problemas da humanidade porque quem vive desconhecido de si mesmo não conhece a verdadeira paz não conhece o verdadeiro amor não conhece a verdadeira fraternidade não conhece a concórdia por estar vivendo desconhecido de si mesmo agora quando todos passarem a se conhecer mudará tudo para melhor acabará todo esse sofrimento todos esses tormentos toda essa falência moral física e financeira porque estão com o raciocínio desenvolvido estão ligados à natureza e favorecidos por ela em tudo porque estão sobre o comando da energia racional a energia da desmaterialização dessa energia do mundo racional que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e todo seu progresso de pureza por serem puros limpos e perfeitos hoje já está aí na cultura racional como poderão prolongar os anos de vida o que é que todos tem que fazer usar a flora marinha e a flora medicinal para o prolongamento dos anos de vida e na escritura são estão todas as instruções hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidade porque tem recursos para tudo até para o prolongamento dos anos de vida hoje todos que já passaram a se conhecer a satisfação de todos é unânime porque sabem como voltar ao seu estado natural porque estão aí regidos pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional todos vieram do mundo racional que é essa energia que está materializada no ícimo do mesencefalo que é a glândula pineal e através da cultura racional essa energia desmaterializada depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza então aí vai viver na eternidade porque toda energia é eterna só quem não são eternos é a energia elétrica magnética é uma energia deformada em transformações e por isso tudo se transforma de uma vida para outra de uma classe para outra porque a natureza de transformações é por isso que existiu essa infinidade de reencarnações porque tudo se transforma em outras vidas é as vidas que se transformaram em bichos irracionais de todos vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros assim vive o bicho porque estão pagando o que fizerem outras reencarnações porque a natureza cobra com juros muito altos e a cobrança da natureza certa é que nem o tribunal racional também cobra os falsos irracionais transformando em bichos irracionais por quê ou por isso ou por aquilo estão ligados essas duas energias do chão ligados às energias das transformações os materialistas fanatizados pela matéria pela ciência filosófica e científica outros fanatizados por essa infinidade de filosofias cada qual filosofando a sua moda outros fanatizados por seitas doutrinas de religiões outros fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros outros fanatizados por essas infinidades de bíblias que cada religião criou a sua bíblia para ver que todos esses fanáticos estão ligados a essas duas energias em transformações se transformarão para a categoria de bicho irracional porque já estão vivendo com bichos uns contra os outros e matando uns aos outros bichos é que vivem assim dessa maneira monstruosamente a causa dos monstros porque estão com o pensamento e o sentimento seco não sentem mais do que fazem por isso se tornaram monstros Deus para si e o diabo para os outros os outros podem levar o diabo mas o monstro não pode e todo monstro tem medo de morrer que se pela todo monstro quer durar a vida inteira cometendo monstruosidade para sua alegria e satisfação outros com o pensamento enfraquecido porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou-lhe alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou essa infinidade de desequilibrados usando tóxicos e entorpecentes por conservar um vazio dentro do seu eu porque agora está com esse vazio completo porque tem todas as respostas precisas e necessárias para o seu bom viver e assim existem milhares de recuperados de toxicomania toxicomania são todos que tem mania de usar tóxico para sonhar com falsas verdades para diminuir com falsas verdades porque todos tinham um vazio dentro do seu eu muito grande porque ninguém sabia o porquê que existia ninguém sabia o porquê que assim era ninguém sabia o porquê todos assim são ninguém sabia de onde são e de onde vierem para onde vão nem para onde irão ninguém sabia quem são então existia um vazio dentro do íntimo de todos e por isso davam expansão ao tóxico para ver se encontravam alguma coisa de bom e todos terminando loucos varridos porque o tóxico leva todos à loucura e que na cultura racional existem milhares de recuperados hoje os recuperados dizem assim se não fosse a cultura racional nós íamos terminar loucos no hospício a cultura racional é que me salvou de me transformar de animal irracional e correr toda essa hierarquia da bicharada do chão porque já estamos vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros e a natureza cobra com juros muito altos porque ninguém tem o direito de matar ninguém todos tem o direito de viver livremente porque todos vivem por conta da natureza e a natureza que fez todos assim só ela que pode destruir o que ela fez hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade na cultura racional existem bons e maus porque é uma cultura coletiva uma cultura universal e em todo o universo existem os maus e existem os bons mas os que já estão com o raciocínio desenvolvido são bons e os maus também ficaram bons depois que estiverem com o seu raciocínio desenvolvido o prato é sortido dentro da cultura racional porque todos ainda estão vivendo de aparências aparentando aquilo que não são e por ser uma cultura universal nem todos estão com o raciocínio desenvolvido porque há os iniciantes e há os atrasados para ver que a cultura racional é uma cultura universal para levar todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo mundo racional com seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza mas quando existir o progresso da concórdia todos concordando com todos aí todos estão diferentes do que são porque estão com o raciocínio totalmente desenvolvido e por isso concorda e o seu progresso é muito lindo hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade toda a humanidade vai ser assim toda a humanidade tem que ser assim porque isso é uma evolução natural da natureza e ninguém manda em ninguém quem manda em todos e quem está comandando a natureza é a energia racional a energia do bem fazer a todos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse o universo em desencanto íamos permanecer nesse encanto por longas eternidades hoje estamos passando a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê que assim somos de onde viemos e para onde vamos e de onde somos e para onde iríamos se não fosse a cultura racional para onde iríamos iríamos nos transformar para as classes inferiores para ver que na cultura racional não existem mistérios nem enigmas nem fenômenos nem finitos nem transfinitos mistérios fenômenos finitos e transfinitos existem nas seitas doutrinas e religiões aqui existem mistérios fenômenos dos enigmas finitos e transfinitos e nessa infinidade de filosofias é que existe tudo isso e na ciência filosófica e científica é que existe tudo isso na ciência dos mistérios dos enigmas dos fenômenos dos finitos e dos transfinitos e das experiências para ver que a cultura racional é uma cultura que define a verdadeira origem do animal de origem racional é uma cultura que não tem mistérios nem enigmas nem fenômenos nem finitos nem transfinitos não existe isso na cultura racional a cultura racional define o fim da classe do animal racional e define o fim da classe do animal irracional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade na cultura racional não existe mistérios é o princípio de tudo e o fim de tudo é de onde todos vierem para onde todos vão e para onde todos irão e de onde todos são são de onde corpos de energia de vida eterna habitantes do primeiro mundo mundo racional e que essa energia está aí materializada na cabeça de todos da glândula pineal que é o ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo mundo racional com corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros limpos e perfeitos e o progresso material é um progresso que vai regresso porque é um progresso de destruição e tudo que destrói regride e a cultura racional já é diferente é construtiva porque leva todos ao seu verdadeiro estado natural é completamente diferente do progresso do animal racional por que que o animal racional é assim? porque ele não sabe o porquê que pensa ele não sabe o porquê imagina ele não sabe o porquê pensa ele não sabe dizer o porquê que assim é e o porquê que todos assim são por viver desconhecido de si mesmo parecem que sabem muito mas não sabem nada porque não sabem dizer o porquê desse nada não sabem dizer o porquê são um conjunto de ruína reunida que por si mesmo se destrói por estarem vivendo desconhecido de si mesmo se o pensador soubesse como é o pensamento ele não pensava porque o pensamento é inimigo do pensador e por isso que se o pensador tiver que fazer uma viagem perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa porque o pensamento não foi feito para acertar e sim para lapidar os pensadores se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores o pensamento foi feito para lapidar o pensador e preparar o pensador por meio dessa lapidação para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele para ver que na cultura racional a vida tem solução definida e definitiva porque está na cultura racional o princípio e a origem do animal racional e o fim do animal racional e o fim da morte e o fim da matéria como será a matéria sendo feita pelo líquido que é o sêmen e se transformando em líquido hoje todos que passaram a se conhecer sabem que se não fosse o universo em desencanto permaneceriam encantados e que o fim seria se transformarem para outra vida porque na matéria tudo que tem princípio tem fim e no fim desse encanto iam se transformar em animal irracional iam se transformar em bicho irracional porque a natureza é de transformação tudo se transforma nada se perde nada se cria e assim todos seguindo as transformações naturais da natureza hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade ainda acordamos em tempo mais antes tarde do que nunca e toda a humanidade é de transmontanhas reencarnações desde que começaram a nascer do chão quando nasceram do chão viviam engatinhando pelo chão eram monstrangos depois foram amonstrinhos depois foram amonstrões depois foram amonstrondantes várias hierarquias de monstros e que o mal hereditário ainda está prevalecendo até hoje por isso as monstruosidades brilham na terra como elemento de prestígio e por causa das monstruosidades é que várias nações do mundo já tiveram a pena de morte como nos Estados Unidos ainda tem a cadeira elétrica ainda não foi reconhecida os direitos humanos nos Estados Unidos por isso funciona a cadeira elétrica na França funcionou por muito tempo a guilhotina e a forca e na Alemanha a decapitação feita a poder do machado e no Japão outros modos diferentes de torturas e na China também a pessoa conforme matava do jeito que matava seria morto e o Araquirino no Japão todos arrependidos dos seus malfeitos hoje devido aos direitos humanos a humanidade melhorou um pouquinho as monstruosidades têm sido menos muito menos nos Estados Unidos aquele preconceito de cor aquele preconceito racial que o negro sempre foi considerado como filho do diabo e o branco como filho de Deus como no tempo da escravidão negra o preto era tido como filho do diabo e o branco era tido como filho de Deus e o sangue azul era filho do verdadeiro Deus e no tempo da escravidão branca as torturas também foram muito grandes no tempo de Nero então existiam barbaridades os escravos brancos eram expostos para serem devorados pelos leões distração de monstros a continuação dessas mensagens se encontra no volume 458 do histórico do histórico